Mas juntar o meu vocabulário, na hora, eu não achei a menor graça. Só que ele também deveria ter falado pras meninas, e os meninos também, tudo bom. Quem falou as coisas pra Mari e Maria? Quem tava no ponto me falou. Porque quando, nossa, quando eu tava lá fazendo entrevista com a Mari, eu fui mega crucificada, né? E ele falou que tá bom. E era ele que falou pra eu falar as coisas que eu disse pra Mari. Só que isso ele não se orgulha de falar, obviamente. Ai, entendi. Entendeu, não. Então, o chá quente tinha que ser no Rafa. Deveria ter sido nele, porque foi ele que fez eu falar. Entendeu? Entendi. Isso aí ele não falou. E vamos falar de bastidor, então? Vamos falar. Porque assim, eu já ouvi você falando tanta história da Mari e Maria. Quero saber, foi a facada que ela te deu? Foi só o chá quente? O que aconteceu nos bastidores? Olha, amiga, agora que já tá chegando o final, eu já superei um pouco melhor. Você já consegue falar? Eu consigo falar um pouco melhor. Não muito, eu vou esperar você colocar a xícara na mesa. Vamos lá. Tá pronto. É o seguinte... Você que é um gatilho, me perdoa. É um gatilho pra mim. Tá. É o seguinte, no dia eu fiquei muito mal. né, porque primeiro que eu tava com um look de permuta. Tinha que pagar stories ainda. Nossa. Muito complicado. Muito complicado mesmo. E a Mari, ela... Ela é muito sem noção, né, essa garota? Vamos combinar. Imagina se eu pego e jogo uma xícara em você. Você que fechou tudo, pagou a minha vinda pra cá, sabe? E seria muita ingratidão, né, eu fazer isso. E ela já veio com um presente já de marca, pra mim, né, de grife. E na... E quando eu abro o presente, não tinha nada. Sabe? Então, ela já vinha me cutucando já há muito tempo. E chegou lá, na hora, ela me agrediu. E ela me agrediu. Né? Dentro da xícara tinha uma pedra. Ah, tinha uma pedra. Tinha uma pedra dentro da xícara. Aí, foi uma surpresa agora pra mim. É. Tinha uma pedra. Não era só no chá quente. Uma pedra de gelo, não. Tinha uma pedra de gelo no chá quente. No chá quente. E aí... Exatamente. Não, não me ajudou. Tinha uma pedra de gelo no chá quente. Então, quando ela fez assim no meu rosto, veio uma pedra de gelo. Veio uma pedra. Por isso que você ficou com gosto. Foi, foi. Na hora. Então, pra mim, tudo isso foi muito traumatizante porque teve dor. Teve humilhação. E eu tive que ficar calada. Porque o Rafa, no ponto, fez eu ficar calada. Mas, hoje em dia, ninguém mais me cala. Até porque eu sou empoderada, eu sou dona de mim. Então, eu não vou aceitar um homem. Até porque eu não quero nem mais homem dirigindo o de frente. Quem vai ser, então? Não sei. Não sei quem vai querer. Quem é que vai querer? Não sei. Realmente, é um posto um pouco complicado. Exatamente. Então, pra mim, foi uma situação muito constrangedora. Eu tava esperando. E, pra mim, ficar bem com isso, eu acho que, hoje em dia... Eu queria muito ter ido na Maria Braga pra expor, né? Mas, ela tem as escolhidas dela. Você levou uma carta? Com certeza. Você levou uma carta. Você levou uma carta. Eu escrevi uma carta. E... E era de papel a sua, né? Eu imagino. Sim, uma carta, ela é feita à mão. Sabe? A mão. A tinta a óleo. Poxa. Então, pra mim, realmente foi muito difícil lidar com isso. Poxa.